É o canal! Bom dia! Estamos começando o primeiro programa Taubaté Repórter. Um novo espaço aqui na Band, aberto para os acontecimentos e atividades dessa cidade. Todos os domingos estaremos com você levando o que há de mais importante, desde um personagem simples das ruas da cidade até o crescimento do setor industrial do município. Taubaté é um dos municípios de destaque da região. Daqui partiram as bandeiras para desbravar o sertão e fundar muitas cidades do Brasil. Com mais de três séculos de fundação e uma população de 220 mil habitantes, a cidade desponta como um dos mais importantes centros culturais e universitários do país. Seu comércio é um dos mais ativos do Vale do Paraíba. E o setor industrial teve um crescimento significativo nos últimos anos, com a instalação de diversas empresas de peso na economia nacional. E como toda cidade, é aqui no centro que as pessoas se cruzam. cada uma em busca de seu dia a dia. Alguns simplesmente passeiam. O de gravata, por certo, vai atrás do cliente. Com pasta na mão, ela vai indo para a escola. O guarda está de olho na segurança. Como que a senhora considera o tipo de vida aqui em Taubaté? Ah, legal. Eu gosto muito daqui. De Taubaté é uma vida calma. Aqui é uma cidade, assim, sossegada. É uma cidade, é cidade interior, né? Mas que você tem tudo aqui, tem várias opções. Você pode... dá para você vir para a cidade a pé. Tudo perto, tudo que você quer é perto aqui. E o lazer de Taubaté, o que você acha? Ah, o lazer também é razoável. Não é tão bom, mas está faltando mais coisa. Quanto mais, melhor, né? Eu gosto, não tenho nada contra o Taubaté, não. Os comerciantes abrem as portas esperando mais um dia de bons negócios. O jornaleiro oferece notícias quentes. E os aposentados conversam. Vocês sempre vêm aqui para bater papo na praça? Sempre, sempre. E o que você acha da vida daqui em Taubaté? Acho normal, calma, sem novidade. O senhor mora aqui há muito tempo? Moro há bastante tempo. Mais de 20 anos. E o senhor, o que o senhor acha da vida de Taubaté? Eu gosto demais de Taubaté. Eu não sou daqui, sou de Guará, mas eu adoro aqui. Para mim aqui é outra casa minha. Para os lados do mercado, produtores e comerciantes estão a postos. E as senhoras correm para comprar o almoço. A senhora costuma comprar sempre aqui no Mercadão? Compro. Constantemente. E por que aqui no mercado? Porque eu acho o mercado de Taubaté muito variado. E as coisas geralmente são fresquinhas. Não vou atrás de preço, vou atrás de qualidade. Qual é a importância do mercado para a cidade de Taubaté? O mercado municipal para a cidade de Taubaté é uma importância muito grande, porque é um grande centro de distribuidor de mercadoria, de alimentos. E mesmo com os grandes supermercados que tem na cidade, inclusive nos bairros, o mercado municipal ainda lidera o movimento de consumidores da cidade. Então, nós temos aqui, como eu, por exemplo, comerciantes que já vêm de avô, de pai para filho. E nós temos, no caso, eu, por exemplo, com 32 anos já trabalhando aqui no mercado municipal, direto e indiretamente. E eu iniciei aqui em 51, 52, né? Enquanto garoto. E comigo tem muitos ainda. Então, o mercado municipal é uma tradição. É onde você acha de tudo para se comprar dentro da área da alimentação, desde paçoca, assim, feito em casa. É um negócio muito bacana. E qualidade de mercadoria excelente. É onde você tem uma diferença grande dos supermercados, porque no supermercado você não vê o dono, né? Você vê o gerente. E aqui é um grande supermercado onde você trabalha e compra e conversa com os proprietários, né? São inúmeros proprietários. Nós temos aqui mais de mil proprietários. Vocês vieram aqui no mercado só para comprar alguma coisa ou para bater um papo? Eu vim no mercado para jogar o popular palitinho. Quem perde, paga o pastel. E eu gosto de vir no mercado porque tem grandes amigos por aqui e aqui sempre sai um negocinho. E o senhor tem esse costume de diariamente vir para cá? Diariamente eu venho aqui. Se eu não vier aqui, eu não passo o dia bem. Esse é hábito. Todo mundo deve ter esse hábito de vir no mercado. E o senhor está aqui também só batendo um papo? Eu ajudo ele. A rodoviária velha é outro ponto importante da cidade, pois aqui embarcam e desembarcam milhares de pessoas de todos os bairros do município. E para atender melhor a população, a cidade conta também com o bem montado Taubaté Shopping Center. E tudo isso sob as bênçãos de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações da estreia do programa Taubaté Repórter. Você está assistindo hoje a estreia do Taubaté Repórter. Este programa será exibido todos os domingos às 8h30 aqui na Band. O espaço será ocupado com reportagens de tudo o que acontece na nossa Taubaté. E essa iniciativa já tem o aval das autoridades locais. Como o senhor vê a importância desse novo programa da TV Bandeirantes para a comunidade taubatiana? Olha, um programa que enfoca somente Taubaté é uma lacuna que a TV Bandeirantes está preenchendo aqui na nossa cidade. Nós achamos isso muito bom. E a gente deseja a todos da produção do programa muito sucesso. Taubaté é um centro de notícias. A gente tem muita coisa acontecendo aqui na nossa cidade. Independente de prefeitura, que a prefeitura promove muita coisa, que a gente pode, se vocês quiserem divulgar, a gente vai sempre estar à disposição. Mas a cidade é efervescente. Existe coisa acontecendo a todo momento. E a presença da Band com jornalismo sério, com jornalismo independente e neutro nas suas colocações será muito bom. A gente conhece o pessoal que está produzindo esse programa, sabe da capacidade de trabalho, sabe inclusive desse aspecto de procurar fazer com que a notícia tenha transparência, seja checada. Então eu acho isso vai ser um ganho muito grande para a nossa cidade. Pois bem, eu vejo com bons olhos, uma vez que penso que nós devemos sempre informar melhor os cidadãos. Isso faz parte do mundo moderno e ninguém ama o que não conhece. E também não conhece sem ter lido, ouvido. E a televisão é dos melhores meios de comunicação. Por isso é bom informar bem os espectadores sobre a realidade que os circunda. Portanto, sob aspecto econômico, aspecto cultural, aspecto religioso e outros ainda mais, penso que seja uma bela iniciativa. E que o senhor abençoe essa iniciativa e também ilumine aqueles que o fazem para que possam informar coerentemente, corretamente. Eu acho de uma importância extraordinária. Vocês estão enfocando justamente o momento certo que Taubaté está vivendo. O momento de grande expansão industrial e comercial. E quero parabenizá-los por essa iniciativa. Eu acho que nos próximos programas vocês vão ter uma audiência muito grande, cada vez mais. Porque realmente vocês, como eu repito, estão vivendo o grande momento de Taubaté. Com essa expansão industrial e comercial de nossa cidade. A iniciativa do lançamento deste programa tem também o apoio dos comerciantes locais. O que você acha da iniciativa desse novo programa que vai enfocar assuntos da cidade de Taubaté? Olha, essa iniciativa de vocês é muito boa. Vai valorizar o comércio de Taubaté, que está muito carente nessa área. E vai ser, eu acho que vai ser, vai ser muito bom. Além disso, vai valorizar bastante a Taubaté, para divulgar outros tipos de coisas que existem na área, que não está sendo divulgado ultimamente, né? Você está assistindo a estreia do programa Taubaté Repórter, que todos os domingos vai trazer informações dessa cidade. E no próximo bloco, você vai acompanhar detalhes da festa da imigração italiana no distrito de Quiririm. Voltamos com a estreia do programa Taubaté Repórter. Essa semana, nós acompanhamos o começo da festa do Quiririm, com a abertura oficial e a inauguração do Museu da Imigração Italiana. A festa começou na quarta-feira à noite, com a presença de autoridades municipais e do consul italiano. E depois da abertura oficial, as autoridades e convidados vieram até aqui, o Sobradão dos Indiani, onde aconteceu a inauguração do museu. Na ocasião, os visitantes puderam observar fotos de várias famílias de imigrantes e participar do lançamento de um livro contando a história da imigração. Esse ainda não é o livro da imigração italiana no Vale Paraíba, mas já é uma grande contribuição. Isso faz uma ligação dos fatos, que a gente conseguiu unir, e no final, um levantamento fotográfico das primeiras famílias que deram origem a essa colônia gringo-italiana aqui do Quiririm. Mais uma etapa comprida para o resgate da história em Taubaté. Eu acho que sim. O Quiririm sempre é uma parte muito viva da história de Taubaté. Esse livro que a gente está lançando hoje, eu quero até mostrar aqui, o Quiririm, Presença e História Italiana, é realmente um marco a mais que a Sociedade Trita de Aprini lança aqui para perenizar cada vez mais a cultura italiana em Taubaté. A gente fica muito contente de ver essa iniciativa, que tem inclusive a participação da Unital, que tem por obrigação também contribuir para a divulgação da cultura do Taubaté. Nós estamos muito satisfeitos com isso. O casarão em si, onde a gente está fazendo esse lançamento, é um marco na cultura da cidade, porque era um espaço que se encontrava totalmente depredado, foi reconstruído e agora já abriga exposições, lançamento de livros e tende a ser um espaço cultural bastante importante. Como que o senhor vê a importância da inauguração desse museu para a comunidade italiana? Esse aqui é o fundamento básico de onde tudo começou. Aqui os italianos vieram, sofreram, viveram, criaram seus filhos, trabalharam e finalmente coroar o sonho deles através dos resultados. Resultados estes que permitiram à cidade adquirir a importância em uma tradição que se protetou de lá até os nossos dias. Para mim, isso é história. A história é preservação. É admirável o que está fazendo a 30 de aprile, porque a história, se não for cuidada, não for salvaguardada ou protegida, ela se perde. Os grandes povos são grandes porque preservam a história. A história é o tesouro número um da cultura de um povo. Todos os povos têm uma cultura. Tem quem guarda isso e tem quem não se interessa e deixa passar. E depois, no tempo, se perde. O Sr. José Indiane, mais conhecido como Zé I, é um dos integrantes da família que acompanhou toda a restauração do prédio desde o começo. Sr. Zé I, como o senhor se sente hoje vendo toda essa obra concluída e aberta ao público? Olha, para mim, isso daí não cabe no meu coração. Não cabe porque quando o prefeito saiu, o Zé Bernardo Ortiz, quis, né, com boa vontade de restaurar, eu me opus isso aí na hora, eu disse, ah, eu vou ajudar, vou fazer o quê, o que quiser, o que precisar. Eu fiquei uns 11, 12 meses aqui, quase que um ano, trabalhando aqui, fiz os tijolos para o muro, o piso. Então, hoje eu me sinto realizado, viu? Não é? Eu me sinto realizado. E contente por uma parente minha estar me entrevistando, né? A noite festiva teve ainda a participação do coral Fego Camargo, que interpretou um trecho da ópera Nabucco. Mãe do Senhor suitado, né? Amém. 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 E hoje ficamos por aqui. Amém.